Tudo que eu consigo comprar com R$100 de material escolar aqui na papelaria Multicenter em Osasco. Eu consigo escolher um fichário desse aqui da Tilibra por R$66,90, que é super grande e dá pra mais de 10 matérias. Uma agenda happy por R$15,00. Um kit de lápis, borracha e apontador por R$9,80. Um marca-texto Faber Castel por R$4,40. E uma caneta Cisispiro por R$4,90. Exatamente R$100 eu consigo comprar todos esses materiais. Todos os seguidores que vierem aqui na Multicenter e falarem que vieram pelo meu canal e apresentarem o cupom NIC, ganham mais 5% de desconto. Então eu vou adicionar meu cupom de R$5,90 e vai dar R$95,90. Então eu consigo adicionar mais um post-it por R$5,00. Então esse foi o total da nossa compra. Seis itens e um fichário enorme de transicordo. Vocês acham que valeu a pena? Valeu muito a pena. Com R$100 eu comprei todo meu material escolar com materiais ótimos e de ótima qualidade. Então se você acha que valeu a pena, vem pra papelaria Multicenter de Exasco, comprar seu material escolar e ganhe 5% de desconto em todos os materiais escolares usando meu cupom NIC. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram dos materiais que eu escolhi. E é isso. Beijo, beijo, beijo.